Neste momento faz menos um grau aqui em Copenhague, nem por isso os cerca de 1 milhão e 500 mil habitantes deixam suas rotinas de lado. Tem gente andando de bicicleta, caminhando pelas ruas, é a vida abaixo de zero grau. As temperaturas abaixo de zero e a neve que transforma as calçadas em verdadeiros tapetes brancos não assustam os dinamarqueses. Eles seguem a vida normalmente e mesmo nessas condições, a opção confortável pelo carro é cada vez a menos preferida. Mesmo com um alto padrão de renda, só 4 de cada 10 famílias tem um automóvel. Copenhague é assim até mesmo para quem poderia ter obstáculos pela frente. O cadeirante Ben Hart é chefe de setor no Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca e leva exatos 15 minutos do trabalho para casa, de cadeira de rodas. O caminho fica fácil com soluções urbanas de acessibilidade, que permitem a qualquer deficiente se locomover pela cidade. Ele diz que já que paga metade do salário em impostos, então espera que o setor público trabalhe, faça as mudanças necessárias para o cadeirante e torne tudo mais fácil. Mas o diferencial mesmo é a cultura da população, que desenvolveu uma consciência ambiental. Uma parceria público-privada da chamada House of Green, ou Casa Verde, dá vida a essa filosofia desde os anos 70. A ideia é que o bom exemplo seja seguido por outras cidades. Elia é uma das gerentes da entidade e fala um pouco de português. Para ter um sistema de energia muito eficiente, para todas as pessoas, as crianças, dizem que não podem fazer o lixo no chão, fechar lá a água. Pensem nessas coisas bem. Em seis anos, a meta da House of Green é que metade da energia dinamarquesa venha do vento. Caminho que já está no rumo certo. Hoje, 30% de toda a energia consumida na Dinamarca é gerada por esses cataventos gigantes. Para o engenheiro-chefe do departamento na Universidade da Dinamarca, a energia dos ventos, chamada eólica, é uma aposta econômica. Ele afirma que a energia eólica é muito importante para a economia do país, porque é uma fonte própria. E é também uma energia que não polui, o que é bom para toda a sociedade, além de gerar muitos postos de trabalho, explica ele. No Brasil, a energia eólica ainda é pouco aproveitada e gera só 1% da eletricidade que o país consome. A maior parte, 75%, vem de usinas hidrelétricas e mais de 20% das termelétricas, que gerando energia a partir da queima de carvão ou óleo, são muito mais poluentes. Outra maneira de diminuir esse tipo de poluição é desencorajar o uso de veículos movidos a combustível. Esse especialista em meio ambiente e transportes alerta para o perigo da emissão de gases tóxicos. Os problemas causados pelos veículos, das emissões atmosféricas dos veículos, impactam diretamente a saúde da população em termos de problemas cardíacos e problemas respiratórios. Na próxima reportagem, você acompanha mais detalhes sobre a política dinamarquesa de dificultar a vida dos motoristas de automóveis. E mais, porque Copenhague, apesar de já ser uma referência, ainda quer avançar muito mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.